Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é emagreça como um foguete. Você sabia que 80% do combustível dentro do tanque de um foguete é gasto para ele sair do chão? Quando ele sai do chão, para até ele chegar no seu destino, é gasto apenas 20% do seu combustível? E o que isso tem a ver com emagrecimento? Vou te contar. O emagrecimento ou qualquer mudança de hábito na sua vida, qualquer coisa nova que você iniciará, o processo inicial é muito mais difícil, para a parte mental principalmente. Você tem que reunir uma energia maior para dar aquele passo que você não está acostumado a fazer. Então saiba que no começo é difícil, mas depois tudo se automatiza e se torna mais simples, mais fácil de fazer. Porém, o processo do lançamento de um foguete não consiste somente da hora que ele sai do solo até ele chegar no seu destino. Antes, tem que haver toda uma preparação, todo um planejamento do que será feito. Assim, com um estudo de possibilidades do que acontecerá, para onde você está indo, qual o seu objetivo, como alcançar esse objetivo. E no processo de emagrecimento não é diferente disso. Você tem que se planejar totalmente antes. Você tem que estudar o que você fará e como fará. E através disso, ter um objetivo a ser alcançado. E dessa maneira, quando você entrar nesse processo, você vai ver que vai fazendo cada etapa dessa, concluindo, construindo e tornando realidade cada etapa dessa, e isso se tornará teu processo mais fácil e você chegará aonde você deseja. Pois quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho lhe serve. Mesmo tudo automático, mais fácil, ainda vai haver momentos de desânimo. É normal, é natural. Vai vir aquele pensamento. Não deveria ser tão difícil. Eu não vou conseguir nunca. Calma. Isso é natural acontecer. É nessa hora que você deve buscar a sua motivação inicial. Quais os benefícios que você vai ter com o emagrecimento? O que vai mudar na sua vida? E se você procurar, você vai ver que o processo do emagrecimento, ou a dieta, a atividade física, não é difícil o tempo todo. Ela tem momentos que necessitam de mais energia. Que você está mais desanimado, mas ela não é difícil o tempo todo. E lembre-se disso. Lembre-se de fazer só que é para ser feito naquele dia. Não pense no processo daqui a três meses, seis meses e um ano. Pense nos seus objetivos a serem alcançados nesse determinado dia. Concluindo, será difícil, se tornará mais fácil, haverá momentos de desânimo, eles passarão e valerá a pena você chegar ao seu objetivo. Um abração e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.